Onde é? Já, Bruno? Já podemos, Rafinha? Podemos. Salve, salve, rapaziada! Tranquilidade no bagulho. A parada é a seguinte, mano. Estamos hoje aqui fazendo uma visita sensacional. A loja que... Ai! A loja que... Ai! A loja que... Ai, está... Já deu. Já deu, já arranquei. Aqui, ó. Me reconcavo aqui, ó. Rapaziada, estamos hoje fazendo uma visita sensacional. A loja do China. Novidade. Rapaziada, já até conhece os grafite da porta. Já conhece aqui, rapaziada. Já conhece aqui, rapaziada. Temos novidades na loja do China hoje, certo, Rafinha? Já tem um tempinho bom que a gente não vê, hein? Deve ter muita novidade. A China já deu um toque, falou que tem coisa nova aqui. A loja está movimentada, Rafinha. Chegou num dia de... Já quer começar a mostrar? Já que vai. Ó o nãozinho lá, ó. Ó o não, sentado ali, né? Ó o não, tá ali na diversão dele do dia a dia, certo, velho? Rafinha? O meu... Cadê o China? O que é que tá o China? Cadê ele? Não tô vendo ele? Vamos fazer o seguinte. Depois a gente já fala com o China... Que ele tá enrolado, tá enrolado. É, então já vai... Vai dar um tempo pra trás aí, Rafinha. É isso, moleque. É, a porta da loja. Como é que já é? Eu gostei dessa, hein? Estrela já aí, ó. O criador dela tá na loja. O criador tá na loja? Ah, é o Tio? O Tio que fez a pipa aqui, já tá aqui na loja também. Olha lá, apareceu o China lá. Apareceu o China. Aí, China. Ah, moleque! Tio! Vou dar raio também. Beleza, meu amigo? Rapaziada, então hoje... É um rolé na loja de mestre China. China, vamos começar logo de uma vez. Novidade pra rapaziada. Que Tio já... De novo pra nós aí. Tem muita coisa, muita coisa, hein? Bem, de cara aí... De cara, Rafinha. Pessoal tá caindo pra dentro de brite agora. Brite? Tem brona aí. É a novidade do momento aí, ô China? É, não é. O pessoal tá usando mais, né? É a novidade, mas aqui na área... A área tá começando... Boa, boa. Pessoal, aqui a cultura é as raias de plástico, né, China? É, o pessoal aqui gosta mais de raias. Raias Veloster? Petrópolis é o mundo das raias de plástico, Rafinha. E a Veloster aqui... Você não precisa nem falar. Mano, China que é o desenvoltor do negócio, certo? É isso aí, criador. Desenvoltor, gostou? É, aqui a palavra do pai é rebuscada, rapaz. Brite aqui, então, desse lado. Tem muito brite aí. Dá uma passada nos desenhos rápidos aí, Breni. É recorte essas ou é...? Só recorte. Todos no recorte. Nossa... Todos no recorte. Isso aí, os desenhos mais clássicos, né? Bem tradicional, né? A rapaziada de fundo falando de relo, cara. Olha que interessante. Olha lá. Tem degustação de pimenta do pessoal ali. Tem presença do Marquim. Pepeiro mais antigo da cidade. Não é o mais velho, não. O mais antigo? É o mais antigo, não é o mais velho. Breni, aqui. Dá uma passada nesses daqui também, né? Rafinha. Passada rápida aí, ó. Olha... Putz, gostei. Olha isso aqui. Tudo desenho bonito. Tudo desenho bonito. É recorte tradicionais. Igual o China falou, A rapaziada hoje em dia tá com aquela estrela invertida que eu acho maneiro. Legal. Só que Rafinha, isso daqui é da nossa época. H. Eu gosto muito. O H é da nossa época. Você vê? Essa daí já é um X, Breni. Essa na tua mão? Cruz. Cruz é da nossa época. Cruz. O China vai mostrar que o China é da época mesmo? Jogo da velha. Jogo da velha. Jogo da velha. Asterisco tem aí. Olha essa estrela aí. Essa estrela aí já é outra. Essa estrela... É, isso já é mais da... Mais recente. Mais recente. Deixa eu ver aqui, ó. É, uns agazons... Vamos passar para as raia agora, Breni? Aqui, ó. Agora, já na porta do China, ó. É muita raia. WhatsApp, Rafinha. Que é a moda do momento aqui. Ô, China, quanto que tá valendo essas pequenininhas aqui da poeta? Isso aí, pegando aqui na loja, 50 centavinhos. 50 centavos, né? 50 centavos, né? Na loja. Na loja aqui é 50 centavos. Quem queria visitar... Opa, desculpa aí, Rafinha. Opa, desculpa aí, mano. Desculpa aí, desculpa aí. Olha o Mortal Kombat aí embaixo, Breni. Ô, valeu. Obrigado, mano. Valeu. Pegamos um dia movimentado aqui na loja. É, Rafinha. Mas é... Família Brasileira, velho. É tudo papel fantasia aí, ó. Raia de combate sem rabiola. 50... Não. Essa é sem rabiola, né? Essa seria a flechinha de seda, praticamente. Uma flechinha de seda, filhote. Olha aqui, ó. Olha onde a vareta tá pegando, ó. Ah, é biquinho. Tá vendo? É, um bico fininho. Então, ó. Essa daí pode passar, meu chefe. Vai com Deus, meu irmão. E, afim, você tá levando um jupo cegão aí pra cá, moleque. Valeu. Do lado já é um pouquinho maior. Essa aí acho que é de 60. Essa é de 60 centavos. Essa daqui é de combate. Essa daqui é sem rabiola. Essa é molinha pra puxar. É quase que uma raia murcha isso aqui, né? Uma observação muito importante. A diferença das raias do China de outros produtores é porque eu percebo isso, não sei se tu percebe. A emenda, essa... Essa borda, a bainha. A bainha do China, Rafinha, ela é muito mais... Ela é mais grossa. Entendeu? Pra ela ficar pesada no bico, dá pra dar umas largadas, né, Bruninho? Aí que entra a largada, entendeu? Porque ela pesa no bico, Rafinha? Tu, ó. Largou, meu amigo. Aqui que tá o... É o mesmo esquema da Veloster. A Veloster tem esse mesmo peda. É o mesmo esquema da Veloster. Esputnik pequeno. Ué, o China, tá aqui? Parece a Escolinha do... 60 centavos. 60 centavos. 60 centavos. 60 centavos. Sessentinha, Rafinha. Parece a Escolinha do Sr. Raimundo, velho. Muita gente... Hoje... Hoje aqui, Rafinha, temos um vídeo duplo aqui, ao fundo ele, ó. CB. Já já vai tá fazendo uma pipa grafitada pra rapaziada. Isso! Já já... Já já tem ele. Já já tem ele, né? Fox também já tá aqui dentro aqui. Esputnik grande. Esse é o... Esse é um pouco maior, Rafinha. Olha o do Neymarzinho aí. Ó. Menino Ney, Rafinha. Essa não sobe, não sobe? Só cai nessa aí, né, ô... Pô, essa aqui é do... Ih, ia falar besteira. Essa aqui é do Vasco, não. É isso que tu ia falar? Ah, não. Pra fazer o quê? Pra quem gosta do Neymar... Já tá mostrando piada mesmo. Bonito, bonito desenho. Menino Ney. Menino Ney pros mais íntimos. Menino Ney. Só pra te lembrar, ó. Só bambu, bambu, ó. Só bambu? Aqui, só bambu. Aqui? Peraí, ó. Ô, China, me ajuda a apresentar, porque eu não sei todas daqui não é. Latão. Esse aqui eu conheço latão. Charuto. A Brite, né, no caso aqui na loja, a gente chama de Zezinho, que é a mesma medida do falecido seu Zezinho. Ah, é? As catinhas. Esse é o molde do falecido Zezinho. Essa é aquela dura pra caramba, né, China? É, extremamente dura. Nossa. E a lata aqui em cima também, toda no bambu. Latinha aí, ó. Make paulista. Isso aqui é as rayonas também, que eu gosto. Descarrega a rabiola. Rapaz, essas daqui são as clássicas, hein? E temos lá pra soltar. Até hoje a gente não soltou essas raias não, tá? Não, vamos colocar em vídeo. Tem umas raias lá. Rapaz, olha. Você bota uma rabiolinha de plástico leve, gigantesca, gigantesca. Isso daqui dá pra botar acima de 80 metros, Rafinha, de rabiola. Isso aí. Já conseguimos fazer isso já. E o flechão também. Mesma coisa aí, ó. Esse flechão aqui. Esse é flechão de rabiola também. Galera vê muito em vídeo aqui em Petrópolis e eles pequenos. Isso aqui é só grande. Tá por igual um coco, Rafinha. Não, é pra carregar muita rabiola. Rapaz, não vou nem tirar daqui não. Mentira, eu vou tirar assim. Pronto, já tirei. Já tirei. Já fiz aqui, ó. Bem durinho, né? Olha a espessura dessa vareta, velho. Essa é dura. Ou tarugo de vareta. Agora, pra colocar isso aqui vai ser um sanhaço, velho. Pô, é só jogar ali, cara. Facinho. Ai, foi incrível. É se o anão tivesse aqui pra fazer isso. E agora as raiazinhas, as flechinhas? Essa aqui é tradicional da cidade, rapaziada. Nossa. Pessoal procura muito flechinha e tudo no plástico estampado. Tinha bem, Rafito. Bonito também o desenho? Desenho bonito, hein? Plásticozão maneiro. Muita flechinha, muita flechinha de tudo que eu tenho. Ah, é garfo, ó. Quanto que tá? Sessenta. Sessentinha, Rafinha? Sessenta centavos a flechinha. Sessenta centavinho. Rapaz, isso aqui tá caprichado. Caprichado. É só tudo virado ao inverso aqui, né? Olha aí. Garfio. Pega uma do Garfio aí, né? Tendo... Bonito, hein? Bonito. Tô bonita mesmo, rapaz. Tem mais personagens, hein? Não, esse aqui já é outro desenho. Esse aqui deve estar um tiro. Tem vários personagens. Ah, tem aí, ó. Tem vários personagens. Aqui, olha esse aqui. Bonito. É o Pato Donald, né? Pato Donald, pô. Pato Donald e o... O sobrinho dele lá, ó. O Guinzazinho e o Luizinho, rapaz. Isso é Daniel. Tu não lembra disso, né? Eu lembro, pô, aí, ó. Pô, não te vi. Estou lá em cima. É, moleque, hein? Que maneiro, mano. Que maneiro mesmo. Vai ter que ver. Ih, Brani, tu vai ter que tirar daqui, ó. Acho que tem alguma... A bate-palma, acho que deve estar aí, não tá, não? Bate-palma. Bate-palma. Acho que é o molde da bate-palma, só que não é o celofane. Bate-palma no celofane. Bate-palma no celofane. Nova bate-palma? Isso aí é naquele papel blimp, é um plástico, né? Só que aí tem um segredo aí pra ela não dar de lado. Olha a vareta do meio, vira aí. Colada. Ah, a vareta do meio cola. Na cola, rapaziada, aí, ó. Aí, filho, não dá de lado de jeito nenhum. Entendi. É, se fechar a lavamba, já era. Olha aí. Essa aqui eu gostei, hein? Essa estampa bacana aí, Brani. Ah, tem, tem? Vamos mostrar a estampa do lado. Mulher Maravilha, olha essa daí. Mulher Maravilha, Rafael. Rapaz. Sensacional, hein? Portugal. Portugal, ó. Show de bola, hein? Vamos lá pro fundo agora da loja, Brani. Aqui eu acho que a parte das raias já foi. Carretilha aqui, ó. Não tinha mostrado? Mas bate-palma, cara. Que bate-palma? Mais bate-palma? Não queria mostrar? Aqui, aqui. Ah, escutinique, de plástico. Olha o escutinique de plástico agora. Tinha um de seda, ó. De plástico? Ah, isso daqui quer ficar um como? Aqui tem todo tipo de raia, né? Acho que aqui não falta nenhum. Aqui é o mundo. É o mundo da raia, meu. É o mundo da raia. Que é diferente... Observação importante, Rafinha. Diferente do peixinho de São Paulo, certo, rapaziada? Peixinho de São Paulo é outra coisa. Uma raia e o peixinho é uma coisa diferente da outra. Agora vamos pros bonitons? A parte de trás aqui, Brani? Pode escolher. A parte de trás aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Dá licença aí, dá licença. Amém. Aqui, ó. A Jayona não recorte aqui, ó. Eu lembrei delas, né? Rapaz... Aqui... Aqui é a sessão... Vem? Sessão hardcore do Chino aqui, Rafinha. Olha a linha essa, velho. Passa rápido que é muito, velho. Muito desenho, muito desenho. Aí, pipão bonito. Olha esse aí do seu Madruga, Brani. É o gigantão do Chino. Caraca, velho! Você muxa gigante. Lápis de muxo, né? Gigante. Já soltamos no canal. Inclusive, essa daqui, ó. Esse mesmo desenho. Essa aqui eu sei que tem. Essa aqui eu sei que tem no canal. Essa aí tem mesmo. Olha. Rapaz, esse aqui é... Muito maneiro. Chapolin e os personagens. Você lembra o nome deles, não? Não é? A... Tripa Seca. Esse é o Tripa Seca, não é? Eu acho que é o Tripa Seca. Esse é o Tripa Seca. Eu ia falar uma negra, maneiro. Esse aqui é o... O Butino, né? O Butino. Esse aqui eu não lembro. E por isso daqui que é o... Cicatriz, né, Rafinha? Como é grande dele? Putz, alguma coisa parecida com isso. Mas não é isso, não. Tem um negócio desse aí mesmo. Essa não existe. Olha esse daí, morcegaço. Com um bicão aí no fundo. Cadê morcegaço? Cadê morcegaço? Olha aí. Olha aí na tua mão, hein? Nossa. Esse já... Já soltamos no canal também, Rafinha. Esse aqui eu não sei que formato é, ó. Aqui do lado aí, Brani. Qual? Essa aqui, ó. Que pipa será essa aí? Essa eu não sei o nome não, diferente. Lembra um pouco o latão, só que é fino. O mesmo latão? É. Quem souber aí, deixa no comentário que o Chino tá enroladão, velho. Tá enroladão, a loja tá cheia, Rafinha. Folha de seda também. Bambuzão, tá bambuzada, tá, Fih? Bambuzada. Bambuzada, Fih. E aí folha de seda, quem quiser, aqui também temos, ó. Folha de seda, fibra, quem faz as pipa em casa. A coisa que a gente não mostrou até agora, Rafinha. Que é o clássico também aqui do Chino, velho. A manivela aí. A manícola. Tem pequena, tem grande. Essa é pequenininha. Essa aqui, ó. Essa é pra molecada mais nova. Essa é do tamanho do nosso, menino anão. Anão. Aqui, já tem aqui outra. Aqui uma maiorzinha aqui. É, aí tem uma grandona minha. Escarretilha tudo de fundo. Vamos ver se temos alguma coisa aqui diferente. Ah, do Pipa Combate. Rapaz, mas a máquina que não são. Essa aqui é muito diferente. Essa aqui é diferente ao extremo. Não, não dá pra tirar, não. Não dá pra tirar, não. Olha aqui. Ah, tem um biquinho ali. Rapaz, isso é um morcego com... Um biquinho. Muito show, muito show. Que bonito mesmo, hein? Que bonito. Gostei. Vamos pro fundo lá? Vamos pro fundo. Vamos na área do degustar os meninos. Alô. O que é esse talão? É, pimenta? É, olha. Os caras estão degustando uma pimenta. Mas vocês degustam pimenta? É ruim, é ruim. É a melhor coisa do mundo. Que que é isso, velho? Pera aí, rapaz. O cara me desafiou aqui, pô. Pera aí, segura o que tem aí, pô. Tá maluco? Vem cá. Eu sorriu da pimenta, rapaz. Palitinho, palitinho. Mas essa é o quê? Ué, gostosa? Pimenta é ruim, velho. Essa pimenta não arde, cara. Ah, não arde? É. Tá me achando um cara de sério, esse? Não arde nada. É gostosa pra caramba, pô. Tá falando sério? Sério, não arde. Tá meio cagado, rapaz. Agora eu não sei. Não arde, não arde. Ah, rapaz. Eu sou cearense, não. Eu sou carioca. Ah, não. Tava boa? Vamos, Brani. Não é ruim, não. Ele não gostou. É ruim que ele não gostou. Que é manada, rapaz? Fala assim, é ruim. Marquinho Pipeiro na atividade do hoje. Não queima não, não. É boa. Pô, que que é isso, cara? Isso não é pimenta, isso é salsicha, pô. Eu sei. Salsicha? Ele colocou até salsicha aí. Salsicha, velho. Vamos pegar aqui as piupas pequenas, Brani? Pô, isso aí é muita coisa, hein? Aqui o bicho. Vem. Vou te falar que nem... Eu não sei todos os formatos, não. Isso aqui é charuto, hein? Isso aqui é porradão, hein? Charutão carioca aí, ó. Charuto quase carioca, Fih, porque esse aqui... Carioca ele é 100% bambu, certo? Esse também... Acho que é bambu em cima. Só bambu no meio. Não fibra, fibra. Não. Fibra nas duas aqui, ó. Então, ó... Muito... Pizza. Aqui, ó. Mais... Mais charuto. Essa pequenininha que é GT, ó. GTzinho do Palmeiras. Vareta de pacacete aí, ó. GT do Palmeiras. Essa aqui, GT maior, ó. Lápis. Tô falando que eu sei, né? Eu tô achando que você precisa ser GT também, porque a vareta... A parte de cima é envergada. É uma GT maiorzinha pra ver tudo. Eu tô vendo aqui. Puta, eu não lembro o nome dessas pipas. Que pipas são essas? Essa daí é bicão. Bicão? Bicão? É um bicão, né? Essa é a pipa normal, Bruno. Essa é a pipa normal. Essa é a pipa raiz. É a raiz, é tradicional. E a Komiha? Você quer raiz? Ó o biquinho aí, ó. Biquinho muxo. Essa é pipa, né? Essa é pipa das antigas. É a reta, né? Mais tradicional. Essa é pipa. Aqui pra gente é Wanda, né? China, come rato! Chama de Wanda hoje, mas é pipa. É a pipa normal. Pode ser a Luciana. Ou, Fernanda? Vai ser o que for, né? Colonel. Ko., Bruninho, acho que agora a gente já passou por todas as pipas aqui. A parte de linha tem muita coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, todos os tipos aí. Carretilha grafitada, que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Carretilhas by fox é a quanta? China, come rato é essa aqui, né? Come rato aqui, ó. Aí, os come rato pequenos aqui. Caraca. Ah, come rato pequeno aí, ó. Dica importante, rapaziada Toda vez que a gente vem na loja O Chino traz alguma dica legal Pra rapaziada E hoje é o cabrecho, né Chino? Vamos ensinar o cabrecho que a gente faz aqui no Rio Que é bem rapidinho O pessoal tem feito isso aqui, tá passando a linha aqui direto O pessoal tem passado a linha Amarrando aqui na vareta aqui em cima Dando um nó aqui Não é bacana porque corre, né? Na pressa eu vou de vez em quando Eu também acabo fazendo assim E cabrecho de pipa tem que ser de três pontas Em cima, no meio, no peito dela e na parte de baixo Então a gente vai ensinar um cabrecho bacana aqui, ó Fura aqui em cima Que não vai andar, né? Não vai andar, ó, furou aqui no meio E ó, uma linha só O pessoal tem mania de botar quantas linhas, Brenin? Não, eu boto duas 14 linhas aqui, né? Não, eu boto acima de 4 Então beleza Aí a gente pergunta, pra que ele bota tanta linha Se ele tá segurando a pipa no alto com uma linha só, né? Sim, não, mas quem sabe E se eu tiver com dobrinha e tu não souber? Aí que tá o nível do negócio Mas ele já começou a jogar sujo Eu jogo sujo Mas eu sou assim, eu sou desse Olha só Passa no centro, rapaz Passei no centro, é grande mesmo, ó Eu já vi que o Chino faz diferente do jeito que eu faço É, já foi minha meota com medo Passei no meio aqui, tá vendo? Dividi a linha no meio Boa Sobrou uma ponta Vou amarrar aqui em cima E a outra ponta vou amarrar aqui embaixo Hum, entendi É assim que eu faço as minhas É, tá vendo? Já tá ligado Ele que me ensinou E é rápido, rápido É esse detalhe aí que é importante, ó Rapaz Olha lá, o detalhezinho aqui, ó Aí, ó Um furinho que tem ali Que ele não tem chance de andar, né? Do cabrecho Marrou pra cima Qual é a jogada agora, ó Tô com elas aqui Marrei no meio Puxei uma ponta pra lá E uma ponta pra cá É só você fazer isso aqui, ó Cata todas elas Leva pro lado na altura Na altura que você quer Essa aí do caso é um biquíni, né? Mas próximo do meio, né, gente? Aqui eu jogo pra baixo Biquíni no caso é murcho, né? Tá pronto o cabrecho A gente chama de biquíni Ai, já pode deixar essa daí Não vou levar Olha lá É a altura de... Olha lá, já vai levar essa? Vou levar Vou levar Aí chorou e levou E é isso É isso, Rafinha? Ali, ó O quê? Já, já esse rapaz vai aparecer aqui Já, já Ele vai trazer uma novidade aí Provavelmente no próximo vídeo, Breno Ele e CB já estão se preparando ali O dedo já tá coçando Tá coçando o dedo já? Já tá coçando o dedo, Rafinha Então, já, já Esses caras vão aparecer Eu acho que não... Vamos deixar pro próximo? Vamos deixar pro próximo Vamos deixar pro próximo vídeo, então, rapaziada Não vamos despedir Que vai ter uma continuação desse vídeo hoje aqui Sensacional, certo? Ó, anão aí Meu querido, menino anão Esse moleque é bom Foi corrida aqui que a gente tá... A gente já vai soltar uma pipa também? Tá tudo corrida O Chino também tá enrolado Ô, Chino, eu queria pedir pra deixar o contato pra rapaziada, pô Telefone fixo da loja DDD 24-2242-4723 É atacado, né, rapaziada? É o mais atacado, né? É, esses valores que você passa aí dando a voltinha na loja O pessoal, o valor pessoal pegar aqui na loja, né? É, por isso... Pagando dinheiro Pra mandar pra fora, sempre tem uma despesa pra gente Não tem jeito Mercado Livre, Correio, sempre tem Mas aí liga pra gente A gente vai mostrar pra vocês e a gente vai brigar pra fazer o preço Boa, boa Deixa eu fazer uma observação Ô, cara, não fica ligando aqui pro China, não Pedindo um come rato Lá, eu não tô criticando, não O cara quer um... Uma e meia da manhã O cara liga pro China Pedindo um come rato Transparente Pra Bahia, velho E transparente Pior que aconteceu, o Chino tava contando aqui pra gente Não vende transparente, certo, Chino? Não vende Pô, mas por quê, cara? Ah, cara, o que já basta você com muita transparente Ele enche, ele enche Rapaziada, o negócio é o seguinte Vamos soltar transparente nessa temporada Evite cobrar pipa colorida Pronto, tô fazendo já uma conta Maldade, cara Vamos UCLB, rapaziada Procuridade no Bacu Viva! 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 Viva!